E aí a feira mais gostosa do Brasil tá pegada pessoal amanhã de quinta hoje 17 de março e por aqui a gente tem o famoso queijo tá de quanto o queijo aqui cidadão bom dia tá de quanto seu queijo 17 reais em geral aqui é na sua fabricação olha aqui gente já tá chegando o cliente a gente tá direto de Cachoeirinha e a feira tá pegadona aqui ó deixa eu ver como é que tá o preço do queijo tá de quanto queijo de guarda cidadão está de vinte vinte reais vinte reais e o queijo da sua fabricação fabricação é só que deixar telefone contar não não tem que vir aqui na feira Zezinho e somente dona não não tem esse aqui não tem não eu já vendi uma parte de vinte e não vendo menos de vinte não porque eu já tô vendendo dezenove em casa né e para vender aqui menos de vinte é um prejuízo grande a soja aumentou trinta reais num saco de soja e não tem e isso a gente vender barato vai vender o que tem para poder pagar armazém aí vai sair do ramo né aí sai do ramo né não tem condições né cara tem que tá atento porque se não fizer a as continha na ponta do do lápis cara tem um prédio bicho pega bicho pega de verdade mesmo viu e o pessoal que estão fazendo aí vendendo queijo barato não vai para frente não rapaz porque é de pior a pior que na cantiga da peru é uma só não é não e a gente tem que estar com atento né para ver se consegue manter o gado que toda semana vendendo gado vendendo gado para poder cobrir as dívidas e não tem jeito gasolina aumentou é um absurdo óleo diz e aumentou a soja aumentou é claro que a gente vende longe né tem que aumentar mesmo aí a gente para vender barato não adianta situação é tá nada fácil não é pra gente para o pequeno produtor pequeno produtor e para o grande também viu que os grandes estão sofrendo do mesmo jeito o arrocho vem para todo o arrocho vem do todo é empregado para poder é pagar e a gente tá pior do que os empregado ainda pior do que o patrão tá pior do que os empregado que o empregado ele quer ele trabalha semana quer receber né e a gente tem que pagar os funcionários e pagar o a conta que tem no armazém além disso tem outras coisas porque olha eu tenho silo eu tenho a palma agora agora o bagaço tem que comprar a soja o farelo de algodão o trigo todo esse esse essa ração tem que comprar porque vem de fora e o que a gente tem ainda agora não bota em conta o silo que o ano passado a gente tratou para colher para plantar para colher e até chegar o ponto de desalgado você gasta bote na ponta um quilo desse de queijo aqui é para poder ficar só para poder dar cobrir um pouquinho trinta reais é a verdade isso é a pura verdade agora o pessoal não vê isso né eu a eu tenho assim em minha mente que tem muitos aposentados que às vezes pega o dinheiro da aposentadoria para poder comprar de ração para o gado para não para ter o prazer de 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 criar o bichinho para não ver o bicho morrer de fome e não se desfazer e não se desfazer do gado porque o gado é a melhor a maior riqueza que nós temos aqui no 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 mundo né nem no país do mundo pagando para trabalhar pagando para trabalhar é de tanto de tanto amor que tem a os bichinhos porque não é brincadeira não remédio olha uma bezerra fica em torno de cinco a seis mil reais ela hoje até dois anos dois anos e meio até né da o produto a cria né é por aí mais ou menos de cinco a seis mil reais cada bezerra que a gente gasta de ração né um quadro de um palma ou seja um hectare de palma eu já fiz a conta você é uma média de 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 oito oito mil a dez mil reais isso agora faixa de uns quinze a vinte mil de um hectare para você cuidar quatro anos cuidando dela então a despesa é grande demais só sabe a gente que que tá na roça e vê quanto é bom trabalhar mas também o suor não tem domingo não tem feriado não tem nada 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 que 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 impede a pessoa então a gente precisa de às vezes até uma missa às vezes tem hora que não pode nenhuma missa para poder cuidar do gado lá em casa mesmo é assim ó tô dizendo aqui em frente das câmeras começa fora tirar leite cinco horas da manhã e é tudo na ordenha tudo certinho na prensa tá vendo o que já aqui todo certinho né não tá vendo que não tem um nada de defeito aí é quem faz isso a minha esposa ela trabalha até onze e meia meio dia para poder terminar o queijo tarde começa de 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 três horas vai para oito da noite, de oito, oito e meia, pra poder terminar, né? O todo, agora a limpeza é muito grande, porque é o seguinte, higiene tem que ter, se não tiver higiene, não, não pode pegar um produto desse e comer, porque, né? Produto perecível, né? Perecível, pode ver que o produto é um produto de de boa qualidade, tava com os dias que eu não vinha, né? Aí tava sobrando um pouquinho, né? Até o menino que deixou de pegar, que ele é de Recife, por causa do 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 é, como sirve, né? Aliás, dois, né? Tem quinze dias que ele perguntou se eu tinha queijo, eu digo, eu não tenho. Aí, sábado, aliás, sábado, desculpa, aí, quinta-feira eu vim e vendi rapidinho. Já hoje, eu vim, já vendi uma parte, mas vendi de vinte reais. É, prefiro levar embora de que vender o produto, que esse produto aqui, essa aquarinha, ela não é daqui, é de Minas Gerais e custa um litro de eu tô dizendo aqui de frente das câmaras, custa duzentos reais, um litro de coaína. É, de coaio, você bota uma tampinha só e ele, três semanas, você pode ficar sossegado, três semanas ele fica assim, ó, sem tá amarelo, sem tá nada. O produto é beleza, pode cheirar o queijo, que o cara vê que o queijo tá cheiroso, o produto de qualidade. E a gente percebe que o queijo é bem consistente, né? Sim, e gado meu lá, ó, não come câmara de galinha, que não pode, o, se comer cama de galinha, o queijo fica fedido, que fede mesmo. Passa pra o leite, né? Passa pra o leite, a bractéria. E assim a gente tem que, 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 trazer pra rua um produto bom, viu? Eu não trago, não trouxe assim, é, porque, é, nas bolsinhas, que certo é trazer na bolsinha, mas uma bolsinha custa um, é, dezoito centavos. Ou seja, tudo é custo, é gasto, né? Tudo é gasto, né? O cara tá vendo que as caixas tão tudo, é, limpinha, a gente vê o produto, que é tudo limpinho, pode ver, ó, de ponta a ponta, aí então dá prazer, né? E a semana passada eu tive, é, é, fiz a reportagem, aqui você fez a reportagem comigo, tá lembrado, né? Aham. Sou assinado do seu canal. Que bom, obrigado. Ontem, quando eu comecei a, 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 assistir, você, Campos, tava já no final. Aham. Aí deu um problema lá na internet, que a internet tá ruim, aí parou, congelou, mas todas as feiras, eu tô seguindo, e lá em São Paulo, o menino também assiste vocês, são tudo assinante. Que bom. Eles telefonaram na, na hora que botaram pra mim, já, ó, e tal, tô lá em Olímpia, São, São Bernardo, Diadema, né? Tudo quanto é quanto lá, sabe? Coisa boa, né? Um abraço pra eles também aqui, viu? Deus abençoe você também, viu? Obrigado. E bom serviço. A gente tá direto de Cachoeirinha, a feira mais gostosa do Brasil, pessoal. E o queijo tá por aqui, ó. Olha lá. Seu queijo tá de conta aqui, Estadão? Bom dia. Bom dia. Tá de conta o seu queijo? Dezoito e cinquenta. Dezoito e cinquenta. Aqui é um queijo da sua fabricação. É. o senhor quer deixar o telefone de contato, Cidadão? Não, não, não sou muito. Espero que venha a feira. É. Qual o seu nome? É, José Luciano. Pra quem compra a quantidade, José? Tem um agitado? É, um chorinho, né? Um chorinho. É. Um chorinho chegou por aqui, né, Zaninho? É. É. Obrigado, viu? Na hora. A gente vai girando. E a feira tá aqui, gente. Muito queijo. Tá chegando mais aqui, ó. Qual é a média de preço aqui, Estadão? Bom dia. R$ 20. R$ 20. R$ 20. R$ da sua fabricação. É, fabricação minha nossa. O senhor quer deixar o telefone, Cidadão? Noventa e sete, quatorze, nove, nove, zero, mil. O DDD do telefone? R$ 81. R$ 81. Fala direto com? R$ O Demi. Será que compra grande quantidade? Tem um desconto? Não. É, tem um desconto também, né? É uma conversa, né? Um chorinho, digamos assim. É um chorinho. Obrigado aí, viu? A gente tá direto de cachoeirinha. Aqui só queijo de manteiga, pessoal. Olha quanto queijo aqui, ó. O pessoal tá pegado na negociação. E de quanto aqui, o senhor quer, Estadão? Bom dia. R$ 20. R$ 20. R$ 20. É. O senhor quer deixar um telefone em contato? Não, tem não. Tem telefone não. Tem que vir à feira? É. Qual o seu nome, Estadão? É João. Pra quem compra a quantidade, seu João? É? Pra quem compra uma certa quantidade. Tem desconto? Não, tem não. É R$ 20. 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 R$ 19, né? R$ 19 aqui, gente. Aqui a gente tem... A banca do Willian, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o queijo diferenciado, pessoal. Olha lá. Pessoal, tá pegado aqui, ó. Negociação... Tá acontecendo, né? A movimentação tá pegada, né, Willian? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Queijo de primeira tá por aqui? Estamos aqui, ó. Do mesmo jeito, sempre. Variedade é grande? Variedade é grande. Como é que tem os preços? Hoje deu uma aumentadazinha um pouquinho. Alegou um pouquinho os preços. Devido aos combustíveis, né? É, os combustíveis. Leite deu uma aumentadazinha. A gente teve que dar uma elevadazinha nos queijos, né? Esse, por exemplo, que é, Victor? Do reino. Do reino. O reino ainda tá de R$ 40. R$ 40. R$ 40. É. Pro volônia? Tá de R$ 12. Subiu pra R$ 12. Tava R$ 11, subiu pra R$ 12. O defumado foi pra R$ 25. Esse recheado? Tá de R$ 22 a peça. O nozinho teve aumento? R$ 14. É. O nozinho, R$ 14. E salaminho foi pra R$ 16. E tem uma mussarela que já acabou também. E o queijo de manteiga, tá R$ 13 a bolinha. O queijo de mussarela teve aumento ou não? R$ 22 a mussarela hoje. Foi pra R$ 22. Passa o telefone, William. A DDD 8791935340. Quem quiser, inclusive, conhecer seus produtos, você pode até enviar um catálogo, né? Pode sim. Pode sim. Fica à vontade. Esse telefone é Zap. É o Zap. Viu? Tá bom. Obrigado, William. Até um bom dia. Olha aqui, pessoal. Olha o queijo diferenciado. A gente vai seguindo direto de Cachoeirinha. Aqui adiante. A gente tem mais queijo ali, gente. Deixa eu ver como é que tá o preço, né? Tá de quanto hoje o queijo, patrão? Bom dia. Bom dia, meu patrão. Tá R$ 20. R$ 20. R$ 20, promoção. Uma subidinha, não foi? Uma subidinha. A gente não aguenta mais não fazer queijo e vender barato, não. Tá bronca. O preço dos combustíveis tá uma loucura, né? Tá R$ 8 é loucura. É loucura. Ninguém tá ganhando dinheiro, não. Ninguém tá ganhando dinheiro. Aqui tá bom pro cliente. Mas pra gente tá, não. Passa o telefone em contato, patrão. R$ 9,8,7,14,62,94. Pai, filho, queijo, Cachoeirinha. R$ 20,00 é o quilo? R$ 20,00 é o quilo. Olha aqui, gente. Olha o produto aqui, ó. Olha lá. Pessoal tá chegando. Senta o dedo no like aí, Brasil. Tchau. Tchau.